Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo, mais um vídeo de gás, tô hoje mais um dia no CSGO NET, tô com o Xeropim, o Mike dá um oi, pessoal Tá bom? Pessoal, tamo com 3 mil dólares, mil dólares de caos de cada um, Xeropim dá seus primeiros mil dólares de caos aí lembrando a vocês, pessoal, código POMBO ativo, 40% de bônus, mais brindezão aí, inclusive com a nova lojinha de brindes aí, automática de card, que começa dia 20 tô um pouco sem voz, então o pessoal vai falar mais que eu aqui, Xeropim começa aí seus mil dólares bota bota 500 kk aí, bota 10 dela da 500 kk já vamos começar quando eu vim aí, humilde, né? Ele tá com mania esse negócio de bota, né? Bota, bota tá alguém botando em você, Xeropim? sai pra lá eu não boto nada, eu tô abrindo caixa 901, 736 profit 10, 10 mais um pouquinho bota 10 desse header aí header acimoga, alpezinha humilde já vai vir uma line strike ali, ó lightning strike o que que é uma line strike? lightning lightning line strike ô rapaz ô sim, aquela faquinha 66 dólares boa, vela cá vai, dá aí 780 e 60 bota da alpe aí bota da alpe 10 dela cara, que história é essa de bota, cara? não é abre não, cara? não, rapaz não, que bota, cara bota não faz sentido não, cara o que que você tá falando? bota? cara que faz faz o que? bota o que? bota 10 dela, pô bota 10 dela, cara virou jogador de TRP agora? ixi abriu isso abri qual agora? abri 5 farinha de ice ai ai quando fica achando você emergente de TRP fica bota, bota é o que? tá achando isso tudo errado ixi bela cá o menos 400 menos 200 dólares tem 278 bota 10 reais pinais easy, 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 easy aí, aí aí, ó pinais bota 10 dela aí aí, vim agora eu tenho 144 dólares ainda dá pra mais 10 dela veio veio uma a mais 10 paga? deixa eu ver pagou, né bota mais uma bota mais 10 bota mais 10, né aí, mais uma aí, ó a primeirinha a primeirinha humilde, humilde pelo amor de Deus aí, veio, veio oba, cheguei qual agora, qual agora vai, Mike 10 coverage quanto? 10 coverage marca aí, xaropinho 139 dólares é seu marcou? de saldo ali? aham 139 dólares foi o que você fez de saldo ali 10 coverage do cara, quase via bloodsports, tá 163 prejuízo, Mike abre duas saldo duas saldo só duas? uhum duas saldo vai, vem o faquinha aí nossa, seu ave maria vai, 640 dólares abre 10 da sua caixinha ali tinha caixinha toda a última vez que eu abri ela deu profit podia ver uma faca agora, né faca não mas foi mais dourada aí uma fama sim é, deu ruim foi péssimo vai olha aquela caixa novinha ali da esquerda ali aquela do mascarado ali de palhaço do youtuber novo desce um pouquinho desce um pouquinho aí, ó 10? ah, 10 ó, uma baioneta uma gut uma gut humilde aqui, a 280 dólares nossa tirou a tentura é, o que? não, eu tiro nela nossa senhora vai vir veterano de guerra com a tinta da faca tá ligado? e ela passa aqui vai não é um sinal, tá? é um sinal que eu vou limpar se eu me tirar nela ou um e outro qual? vai no cachorro quantas? vai abrir 10 dela aí 10,50 vai dar nem 200 200 dólares cachorra tá brava tá Maria eita 140 você tem 162 dólares agora quer ver? vamos ver aqui lá na caixinha nova lá na gasta tudo nela na caixa nova tudo aqui? é modo rápido pode abrir rápido dois tiros rápidos primeiro deu ruim é o segundo agora que vem a lúvida é nada 839 tinha feito né xaropim o Mike o Mike fez eita porra o Mike fez 460 dólares cara menos 450 dólares ali tá 19 dólares dá só que 19 dólares aí tá vendo? tá querendo vamos lá na faquinha lá na gasta tudo nessa daí ela que vai salvar agora confia nossa 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 senhora saiu toda a tintura das facas minha calma de mil dólares agora eita vai ser o seguinte modo rápido modo rápido? modo rápido veio uma um minuto dando um grito com a cachorra aqui deu ruim eu tenho ainda 421 vai ser aqui também cara hoje não tá sendo o dia calma aí vamos recuperar aqui não vai vir aqui pra mim confia pode confiar que já tá no inventário já tá lá pra clicar fala não fala não que você é zica tá zica cara tá zicando a gente dá onde rapaz tem toda a força ele tá ali com o dedo tudo cruzado lá filho respeita filho respeita filho tô falando que você é zica cara fala não vem maiuta tá fica quieto no maiota parou até travou 7 bonus points vamos ver 2 2 dólares esses 2 dólares é meu roubei ó essa P90 é bonita essa cara vent rush vent rush grava esse nome aí xeropim vent rush vou comprar essa P90 pra brinde cara que brinde pô brinde minha voz tendo embora e a difição junto eu achei que era muito feito olha velho já veio olha velho pessoal esse foi o vídeo cara não tivemos é o seu né cara 2.400 cara no final tivemos profit se você vir aqui código pombo depois está aqui 2.400 você teria mais que 3.000 dólares então 2.200 aqui mais ou menos pra ter 3.000 dólares então tiramos aí abaixo do bônus porém o bônus é pra ajudar a não sair no prejuízo tirar aquelas profit massa ali fora o brindizão é isso então dá um tchau aí pessoal valeu valeu falou fui